Olá pessoas, bem-vindo a mais um episódio de Lunar Legende aqui no Voldemort Games. No último episódio chegamos ao Templo do Dragão Branco e o Alex e o Nash passaram pelo teste do dragão e o dragão deseja o Alex a continuar na jornada dele para encontrar os outros dragões para tentar se tornar um Dragon Master. E também entregou um diamante do dragão para o Rammus só que pelo que parece é a bosta do dragão que ele faz. Dá uma cagada e entrega para ele. E agora nós vamos levar o povo de volta para a cidade de Burn. Então vamos lá! Tchau! 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 Qualquer coisa está errada Alex?! Você não está cansado? Eu estou acabado! Você não está em vergonha? Mesmo um garoto da cidade como eu pode aguentar! Eu acredito! Não me olha assim! Que irritante! O que? Dash? Você nunca verá o Vovô Quark sem Alex! Não, mas vocês parem! Nós estamos cansados disso! Vamos rezar para a estátua de Athena e estaremos bem! Olhe para você Alex! Me anima que faz sentido que posso fazer qualquer coisa! Obrigado Altina! Eu estou me sentindo melhor agora! Bem então eu acho que eu irei! Eu quero ver os outros dragões! Você veio todo esse caminho então por que você não fica para o festival? Certo Alex? É! Por que não? Obrigado pelo seu convite gentil! Pode ser que eu... Eu farei para você alguma outra hora! Boa! Adeus! Ele é um cara ocupado! Diga que ele é um mágico de elite da guilda então ele deve ser ocupado! Ou pensar em um meio de conseguir um bom preço para aquele diamante! Esse é um diamante de dragão! Mas vamos ficar ricos! Você vai ver! Vamos para casa também! Eu estou morrendo de fome! Eu não sei onde é a casa dele! Eu não sei onde é a casa dele! Essa aqui é a casa do Lemus! Vamos ver! Você vai ver! Você vai ver! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal Agora Alex, nós temos muita prática para fazer O festival está chegando Certo? Dois dias mais tarde O festival de Burg e de Altina Lula, sua canção foi maravilhosa Obrigado, senhora Alex? Alex foi bom na Alcarina também Aqui está mais uma canção Onde é que o Alex foi? Aquilo é a Alcarina do Alex que eu escuto do... Tom Lorde e Jeannie Alex? 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 Nós não podemos escutar o festival Você está preocupado sobre os testes dos dragões que faltam? Você não quer ir em uma aventura com o Odine? Deixar essa ilha em procura dos outros dragões? Alex, você não está com medo? Você disse aventura, mas realmente não sabe o que acontecerá, certo? Claro que eu estou com medo Claro que eu estou com medo Mas eu estou mesmo mais excitado Eu sinto como se eu fosse encontrar alguma coisa que eu nunca imaginei Eu quero ver com meus próprios olhos o que o Jeannie viu E... Você quer se tornar um Dragon Master? É... Esse é seu sonho, certo? Ele é um garoto Ah não, eu perdi para a Jeannie Hã? Você escutou o seu disser sim? Alex? Você é realmente teimoso sobre aventuras? Então... Alex, você vai em sua aventura e eu ficarei aqui Rezando para a Altina por sua segurança Obrigado, Luna Quando você planeja ir? Amanhã de manhã, bem cedo Então, de repente, você já contou para sua mãe? Eu escreverei uma carta quando eu deixar para Said Eu estou certo que ela nunca me deixará ir Eu disse somente para a Nau Ele disse que ele nunca me deixará ir sozinho Entendo Eu espero que amanhã tenha um tempo bom Sim Cuide-se, mãe Claro, não se preocu... Cuide da mãe Claro, não se preocupe Tome cuidado, Alex Não se preocupe, eu estarei com ele Hehe, certo Não, você toma cuidado também Vem de você Ou até mais Bem, como sabe a minha capacidade inglesa não é lá muito boa Mas a gente vai se virar com o que tem, né? Então... Vamos lá Então, eu não consegui a tempo Mãe? Mãe? Lula fez isso Não faz isso? No fim, ele estava machucado de um jeito que ele retornou para a Burg Eu nunca soube Não querendo reclamar ele não falava muito sobre isso Mas agora Eu me coloquei junto Para o Alex e Deixei perder Lola Pegue isso Acho que ela preparou alguma coisinha para o Alex levar Ela quer convencer A filha dela a ir junto Leve isso para o Alex e você vai também Na aventura com o Alex Mas mãe Você não quer ir junto Apenas levar Não é uma razão bastante Para persegui-lo Seja verdadeiro consigo mesmo Senão você está certo de se arrepender Mais tarde Obrigado Que garota estranha Porque ela chora Mas Mas Crianças devem deixar seus pais alguma hora Mas eu não preciso se preocupar comigo mais Eu esperarei nessa vila para sempre Sim Adeus mãe Adeus Altina Por favor Proteja Minha querida As crianças Por favor Proteja-as Alex 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 Acho que com essa trouxa você está pensando em ir para a Meribia? É, é isso aí Eu estava certo, eu também Aquele dragão do diamante que eu levei pra Logenburg Mas eles disseram que nós não podemos ter um diamante tão caro Eu pensei que em Meribia eu nunca escolho E quando eu saí mais cedo de manhã Não fui pego e fugi até você, Alex Disse aí que nós podemos alcançar o barco até Meribia Vem, vamos lá Alex, de novo Luna Eu estou indo também com você em sua aventura Alex Com? O que você vai fazer, Alex? Eu É, o Alex tem um tempo pra conversar Nós estamos completamente cercados Você, pare de ficar Eu perdi um tempo pra ir aqui Eu perdi um tempo pra ir lá Eu perdi um tempo pra ir lá Caraca Caraca Quem é você, senhor? Ah, obrigado! Sem problema, mas o que vocês estavam fazendo aqui? Nós estamos saindo em uma aventura, nós apenas começamos... Ah, aventura? O que é tão engraçado? Ah, desculpe, eu não estava rindo de você, você vê... O garoto tem que ser um garoto... Luna é uma garota, sabia? Não! Certo, dando uma olhada no mundo aberto é bom para ambos, garotas e garotas. Ao menos eu apenas penso que sim. Mas nós não decidimos ir juntos. Mas Luna, você quer ir também, certo? Ah, eu... Ah, entendo. Você é Alex, certo? Ah, sim? Pode não ser da minha conta, mas se ela disse que ela irá, então por que não? Você pode ser atacado pelo monstro novamente. Isso não é um lugar para um homem e... Proteger uma... Proteger... Bem, eu devo ir. Boa sorte em sua aventura. Ah, e eu não apresentei a mim mesmo. Meu nome é Lake... Lake Bogard. Viajar ao retorno do mundo parece bom, mas bem... Eu sou um andareiro, então posso ver você novamente em algum lugar. Ah, ele é um... Colega... De coração bom. Ah, Alex! Vamos lá, Luna! Vamos ver muitos mundos desconhecidos juntos. Esse é o Ticket. Vamos! Agora nós temos que ir para a Site. Ah, está estranhamente quieto. Não sei se está certo. É muito mais vivo. Não tenho visto vocês aqui. Deixa essa cidade imediatamente. Uma coisa aconteceu, senhora? Piratas? Piratas? Eles estão atacando o barco no... Porto? O quê? E como nós chegarámos a Meribia? É impossível chegar a Meribia? Isso é um problema, Alex. Mesmo um... Feiticeiro... Ele nem poderia fazer nada se fosse pego por eles. Dizem que ele era um feiticeiro, mas eles somente estão na mesma idade que você. Ele deve estar em treinamento. De qualquer forma, ele só iria voltar. Tão velho quanto o Nosco? Poderia ser... Senhorita, ele era um... Com um ego grande? Sim, alguma coisa sim. Alex, poderia ser... Aposto que era o Nash. Ah, sim. Esse era o nome dele. Ele continua dizendo aos marinheiros no restaurante como elite ele era. Ele é amigo de vocês? Aquele idiota miserável? Restaurante? Vamos vê-lo. Estou preocupado com o Nash. Obrigado, senhora. Você deve estar preocupado se ele é seu amigo, mas... Cuidado. Então, meu povo, vamos chegando ao final desse episódio de Lunar Legends. Voltamos para Burg, o Nash separou do grupo. Todo mundo decidiu viajar agora pelo mundo, só que parece que os piratas estão atacando a cidade aqui. Mas vamos encontrar o Nash e dar um fim neles apenas no próximo episódio. Então, até mais e fui!